Lutou de gente. Lutou de gente, precisava fazer filha pra cortar o cabelo. Olha, que bênção. Mudou a vida dele inteira. Que bênção. Ele ficou... E escutava nossas vidas, né? E olha, deu certo pra ele, meu Deus do céu. Que bênção. É. É muito bom poder ajudar o próximo, né? Lógico. Pelo amor de Deus. E a gente fez isso com todo carinho, né? Não me pediu nada. Mas eu fiz a propaganda dele. Falou que mudou a vida dele. Que bom, né, vô? É. Essa coisa, você já pensou? Uma pessoa que é boa num ofício aí, tudo. O barbeiro, outra pessoa, que depende dos outros, eu não ia me lembrar. E aí, ó...